Olá, pessoal! Aqui é o Daniel. Sejam bem-vindos ao Dojo de Paz. Hoje a gente vai falar sobre tempo junto, sobre como se organizar para ter tempo junto com as crianças, e para brincar, ter tempo de qualidade. E para falar sobre isso, hoje eu chamei uma especialista no assunto, uma pessoa que eu sou muito fã do trabalho, a Patrícia Camargo, da rede Tempo Junto. E para a gente começar esse bate-papo, eu vou pedir para a Patrícia se apresentar e falar um pouquinho dela para quem está nos ouvindo. Patrícia, conta um pouquinho de você. Oi, Daniel. Tudo bem? Oi, todo mundo do Dojo de Paz. Como é que vocês estão? Então, eu sou a Pati Camargo. Para quem não conhece, o Tempo Junto é um projeto que foi criado para a gente lembrar os pais da importância da brincadeira com os filhos e do quanto a brincadeira é importante para o desenvolvimento das crianças. Nós somos duas Patrícias, na verdade, no Tempo Junto, tem eu e a Patrícia Marinho. E ele começou de um blog que a Patrícia Marinho fez para registrar as brincadeiras que ela fazia com a filha dela que tinha acabado de nascer. Ela, enfim, tinha lido várias coisas sobre maternidade, mas não tinha percebido ainda o que fazer com o bebê quando o bebê estava acordado. E foi aí que ela descobriu as brincadeiras. E ela começou a registrar essas brincadeiras. E logo depois, quando ela percebeu que algumas pessoas reagiam a esses registros de brincadeiras, a gente conversou. Eu sou jornalista, mas eu tenho também formação em brincar. Eu sou brinquedista e eu tenho três filhos. Na época, em 2014, que foi quando o Tempo Junto começou, meu filho mais velho tinha três anos, minha filha do meio tinha um e pouco, e a mais nova tinha um. Então, eu tinha três bebês em casa, fazendo brincadeiras e atividades com eles. E daí nós conversamos e resolvemos colocar o Tempo Junto como uma proposta maior do que só um blog, justamente porque a gente percebeu, na verdade, nós tomamos conhecimento de uma pesquisa que foi feita pelo Ibope, junto com uma fundação chamada Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. A gente costuma falar dela nas nossas redes, porque é uma fundação aqui de São Paulo muito séria e que faz muitas pesquisas e muitos trabalhos sobre a primeira infância. E eles fizeram uma pesquisa do Brasil todo, todas as classes sociais, com pais e mães de todas as classes sociais, junto com o Ibope, para entender o que se sabia de primeira infância, que vai do nascimento até os seis anos. E uma das perguntas era com relação à brincadeira e afeto. E o que a pesquisa mostrou foi que só 19% dos pais brasileiros entendiam que a brincadeira era importante para o filho e para o desenvolvimento do filho na infância. A pesquisa era nacional mesmo? Pesquisa nacional, feita no Brasil todo, com todas as classes sociais de A até E, várias idades. Então, foi uma pesquisa bem abrangente mesmo. Um número grande de famílias participou. Então, a gente tinha essa estatística que, quando a gente viu, para nós foi muito chocante. Saber que 81% dos pais brasileiros não achavam que a brincadeira era importante para o desenvolvimento das crianças. E só 12% colocava que o afeto era importante para o desenvolvimento das crianças na primeira infância. Então, a gente falou, não, essa estatística precisa mudar. A gente precisa lembrar os pais por que brincar é importante, por que a brincadeira é o principal que a criança precisa para o seu desenvolvimento. Alguns especialistas colocam a brincadeira no mesmo nível, assim, da alimentação e de vacina para as crianças na primeira infância, né? Para se desenvolver. E o quanto a brincadeira é importante nessa relação de afeto entre pais e filhos, né? E foi assim que começou o Tempo Junto. Então, desde 2014, a gente fala sobre a importância da brincadeira e também, obviamente, não adianta só falar da teoria e não mostrar a prática, né? Então, a gente dá dicas o tempo todo, todos os dias. A gente já tem mais de 3 mil brincadeiras publicadas no nosso site, que é o nosso principal veículo onde ficam as brincadeiras, para que os pais possam fazer em qualquer situação. Porque a gente também acredita que brincar, brincar não é só aquele momento em que você tem que parar, muitas vezes no final do dia, depois que você já fez tudo o que você tinha que fazer, para sentar e brincar com o seu filho de alguma coisa. E daí aquela brincadeira não é necessariamente espontânea, é quase que uma atividade chata que o pai acaba tendo que fazer no final do dia para dar atenção para o filho. A gente acredita que brincadeira é mais do que isso. Porque a brincadeira pode acontecer em qualquer situação, em qualquer lugar que você esteja com o seu filho. Então, a gente dá dicas de brincadeira justamente para isso, para qualquer situação que você esteja com o seu filho. Fantástico. Eu até estava comentando com você, antes da gente entrar no ar aqui, que eu sou professor de arte marcial para crianças também, utilizo muito o site de vocês, depois eu vou até deixar aqui o site e também o Instagram de vocês, porque tem um trabalho realmente fantástico lá de vocês, vocês estão de parabéns. E eu sei que também, além da Tempo Junto, você trabalhou no programa Bem, o Brincar Ensina a Mudar, é isso? Isso mesmo. O Bem é o Brincar Ensina a Mudar. O que ele é? Ele é um braço do Tempo Junto e ele é um braço hoje de pesquisa. Ele é uma pesquisa que a gente faz junto com o Núcleo de Ciências pela Infância, que é uma reunião de várias empresas, da Universidade de São Paulo, da Universidade de Harvard dos Estados Unidos, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e de outros institutos que apoiam, então, esse Núcleo de Ciências pela Infância. Eles reuniram pessoas ligadas à primeira infância que gostariam de fazer projetos, de propor projetos para a infância, para o bom desenvolvimento da infância, principalmente para pessoas mais vulneráveis, para famílias mais vulneráveis. E aí nós pensamos nesse projeto e oferecemos o projeto, e o projeto recebeu incentivo. Então, esse projeto, para ele funcionar e para ele funcionar e a gente ter um respaldo científico para simplesmente não ser um projeto que nós pensamos e a gente acha que dá certo, a gente foi atrás de um respaldo científico. Então, ele se transformou numa pesquisa. Ele hoje está no quarto ano de pesquisa. Então, os primeiros dois anos foi para que ele desenvolvesse, para a gente ver se realmente a nossa ideia funcionava, o que a gente queria funcionava, e agora a gente está testando com um número maior de famílias. Então, o que ele funciona? O que é o Programa B? Ele é um projeto que ele quer mostrar para as mães, principalmente mães e mulheres que ficam em casa com os filhos. Por que mães e mulheres? Porque hoje em dia, a maioria das famílias mais vulneráveis tem a mulher como chefe da família. Então, a gente queria mostrar para essa mulher como é que ela consegue lidar com o filho dela pequeno, até dois anos de idade, em casa, enquanto ela está fazendo as atividades da casa. porque ela tem que cuidar da casa. Ela vai lavar louça, vai preparar comida, vai limpar a casa. Hoje são cinco milhões, eu acho, se não me engano, de crianças que não têm o pai sequer na certidão de nascimento. Exatamente. E no Brasil, a gente ainda tem um problema que falta creche. Falta vaga na creche para todas essas famílias. Então, a gente tem muitas mães que têm que conviver muitas horas com o filho dentro de casa. E o que você faz com essa criança? Confinada em casa, porque muitos lugares onde é vulnerável, você simplesmente não pode deixar seu filho brincando na rua. Muitas vezes, você não pode deixar seu filho brincando no quintal da sua casa, que a gente não tem saneamento básico para isso. Então, você fica dentro de casa, come a criança de dois anos, com muita energia, e ela vira um problema. Ela vira uma criança que as mães costumavam nos dizer terrível. Meu filho é terrível. E aí, a gente mostra, então, para elas, nesse curso, então, é um curso, o Programa Bem, que é feito pelo WhatsApp, todo pelo WhatsApp, que a gente sabe que é hoje, mesmo as pessoas mais vulneráveis têm o celular, têm acesso a uma rede e acesso ao WhatsApp. Elas recebem videoaulas curtinhas, ensinando brincadeiras que elas podem fazer enquanto elas estão passando roupa, enquanto elas estão lavando roupa, enquanto elas estão fazendo comida, enquanto elas estão limpando a casa, enquanto elas estão cuidando do filho, dando banho, dando comida. Então, essas brincadeiras servem para aumentar o vínculo da criança e, realmente, para a mãe conseguir fazer alguma coisa em casa enquanto o filho está ali do lado dela, brincando. A gente aproveita também para mandar por áudio e escrito dicas de desenvolvimento infantil. Dicas simples, como, por exemplo, se abaixa para falar com o seu filho, olha no olho dele, fala num tom baixo, você não precisa bater, existem outras estratégias para você lidar com uma criança de dois anos. Então, todas essas dicas vão junto com as brincadeiras. É um curso de oito semanas para que a mãe realmente consiga ter uma vida melhor com o filho dentro de casa. Esse é o programa BEM. Então, agora, como eu falei, ele teve dois primeiros anos de pesquisa com um grupo bem pequeno de famílias para ver se as aulas funcionavam, se tudo funcionava. Agora, a gente está fazendo um teste maior de campo com um número maior de famílias. A gente está tentando chegar a 200, 250 famílias aqui de São Paulo. Passando essa entrega, essa nova etapa da pesquisa que deve terminar no segundo semestre, agora a gente adiou um pouquinho por conta do vírus, no segundo semestre, aí a gente tem um projeto que pode ser usado por todas as pessoas com comprovação científica, tudo direitinho. Que fantástico. E o que vocês estão já parcialmente vendo de resultado? O que vocês estão medindo como critério de sucesso do programa BEM? A gente tem dois critérios que a gente está avaliando. Primeiro, é realmente o desenvolvimento efetivo da criança. O quanto essa atividade com os pais, essa nova forma dos pais, das mães lidarem com os filhos, ajuda no desenvolvimento da criança e como a brincadeira pura e simples pode fazer com que a criança desenvolva habilidades que ela precisa para a vida. Mais do que conteúdo de uma escola, a gente está aqui para falar de habilidade. Desde a coordenação motora fina até a habilidade de concentração, de paciência, até você, a criança saber se comunicar, comunicar suas emoções, controlar suas emoções, especialmente nessa idade, até dois anos, em que ainda as emoções, o racional ainda não tem, não está maduro o suficiente, então a gente tem só emoção, emoção, emoção e como é que a criança consegue comunicar isso para a gente sem gritar, sem bater, sem fazer birra. Então essas são habilidades que a gente observa para ver se a criança desenvolve pela brincadeira nesse período e também se o estresse da casa diminui por conta da mãe conseguir lidar melhor com o filho no dia a dia se esse estresse da casa diminui. Por enquanto a gente tem tido muitos bons resultados. As famílias que participaram da primeira etapa mandaram para a gente bons resultados, a gente continuou avaliando as crianças, então avaliando cientificamente a gente percebe um desenvolvimento sim de todas essas habilidades e principalmente a gente recebe o retorno qualitativo da mãe. Eu consigo lidar melhor com meu filho, meu filho está melhor em casa, ele me ajuda em casa quando eu preciso fazer alguma coisa, então a gente percebe um retorno e um alívio dessa mulher que está em casa de perceber que ela tem o que é suficiente para poder ajudar o filho a ser a melhor criança possível que ele pode ser. Então isso faz, isso a gente percebe muito no semblante da mãe quando a gente volta para conversar, no fato dela não gritar mais em casa como ela gritava antes. Então assim, o projeto está indo muito bem, graças a Deus a gente tem tido resultados muito positivos. Muito show, muito show. Tem muita coisa que é tangível, mas tem muita coisa que é intangível que traz mais valor ainda. E agora, Patrícia, falando para esses 80 e poucos por cento que você citou aí, digamos, não levam a sério o brincar, o que a ciência traz sobre o brincar? Qual é a importância do brincar para o desenvolvimento da criança, principalmente na primeira infância? Hoje a gente tem, então, primeiro assim, 81% dos pais não se sintam culpados, porque na verdade essas informações a respeito do brincar são recentes quando a gente fala de pesquisa científica e de dados científicos. A neurociência, que é onde a gente se apoia, que estuda o desenvolvimento principalmente do cérebro das crianças, ela é uma atividade nova, ainda está muito concentrado na academia, nos pesquisadores, e agora que está chegando para os pais. Então, assim, realmente a gente não sabe e a gente vem de uma cultura de que brincar é aquilo que a criança faz que não tem nada mais importante para fazer. A gente até usa isso como um adulto, né? Ah, você está brincando comigo, é uma coisa que não é séria, né? Agora chega de brincadeira. Agora chega de brincadeira, vamos trabalhar sério? A brincadeira ganhou essa conotação de ser uma coisa que não é séria, que não é importante, que é aquilo que a gente faz depois, que por último, na vida. Só que o que a neurociência traz para a gente é que principalmente para as crianças é justamente ao contrário, porque a brincadeira é a linguagem da criança, a criança é brincar. E é pela brincadeira que ela vai desenvolver as suas habilidades, e eu já explico mais um pouquinho o que é isso, ela vai desenvolver toda a sua coordenação motora, física, né? Uma criança que não brinca, uma criança parada, não é uma criança educada, né? Que a gente fala que bonzinho que ele é, Fica paradinho, de internão. É uma criança que não vai desenvolver coordenação motora grossa, que não vai desenvolver coordenação motora fina. Você que é um educador físico sabe muito bem como é importante isso, né? As crianças. É pela brincadeira que a criança vai desenvolver o cognitivo, o cérebro mesmo, né? Fazendo descobertas, fazendo comparações com coisas. É também pela brincadeira que ela vai desenvolver o seu aspecto social e o seu aspecto emocional. Então, assim, a gente tem quatro aspectos na nossa vida, né? O cognitivo, que é o que a gente chama de conhecimento, né? O físico, o físico-motor, o social e o emocional. E quando a criança brinca, ela tem todas essas quatro dimensões ao mesmo tempo. Você não pode puxar uma dimensão só. Se você puxa, é como se fosse uma linha que vão tecer uma corda. Se você pega uma linha só, aquela corda vai ficar fraca. Precisa ter os quatro, né? E nós pais, a gente, hoje em dia, especialmente com crianças bem mais novas, a gente tem, e cada vez com crianças mais novas, a gente tem uma preocupação muito grande só com o conhecimento cognitivo. Se meu filho vai aprender a letrinha, o número, se ele sabe a forma, se ele vai desenvolver um inglês na escola e outro idioma, enfim. E a gente esquece que a criança precisa, na verdade, na primeira infância, desenvolver o que a gente chama de habilidades. Então, habilidades, você tem desde a habilidade de memória e não só a memória de lembrar coisas, mas o que a gente chama de memória de trabalho, que é, por exemplo, você saber a sequência de uma coisa para você conseguir desenvolver uma atividade. Então, se você fala para alguém, você pode ir na cozinha, abrir a terceira gaveta e pegar um pano que está lá dentro? Se a pessoa não tem uma memória de trabalho, na hora que ela chega na cozinha, ela não sabe o que fazer depois. Isso é memória de trabalho. É a capacidade, outra habilidade, a capacidade que a gente tem de se concentrar a despeito dos barulhos externos que estão com a gente e também a despeito dos barulhos internos, né? Quando a gente para para ler um livro, para montar um quebra-cabeça e, de repente, a gente fica pensando em mil outras coisas e, quando você percebeu, você só, você não conseguiu sair do primeiro parágrafo de um livro ou de um relatório que você tem que escrever no seu trabalho. esse tipo de habilidade de concentração, habilidade das emoções, as habilidades socioemocionais, como eu já tinha falado. Como que você explica o que você está sentindo? Como que você não explode que nem uma panela de pressão e não consegue controlar as suas emoções? Como é que você faz? Isso é uma função que a criança vai desenvolvendo ao longo da vida. E se você não desenvolve, você se torna um adulto que não consegue controlar as suas emoções. E a gente tem muito disso, né? A gente vê muito adulto que não consegue se controlar. Habilidades sociais. Então, como é que eu converso com outra pessoa? Como é que eu faço com que a outra pessoa me entenda? Como é que eu consigo negociar uma coisa que eu quero? Desde negociar o meu brinquedo. Lá na infância, a brincadeira serve para desenvolver todas essas milhões de pequenas habilidades que a gente precisa para ser um adulto melhor quando a gente for adulto. Então, brincar e é só brincar. Às vezes, a gente fica esperando fórmulas mágicas. Qual que é? Como é que eu faço para o meu filho ter mais paciência? Como é que eu faço para o meu filho se concentrar mais? Como é que eu faço para o meu filho não fazer birra? Então, não tem fórmula mágica. Tem brincar. E é simples assim. É só brincar. Uma brincadeira, por exemplo, de... Vou dar o exemplo do quebra-cabeça de novo, né? Um quebra-cabeça de quatro peças para uma criança pequenininha. Você está desenvolvendo a concentração, a paciência, você está estimulando aquela criança a descobrir formas de fazer aquele quebra-cabeça, você está estimulando a autoconfiança daquela criança porque ela vai conseguir fazer alguma coisa, você está estimulando a persistência para ela não desistir no quebra-cabeça, você está até estimulando a coordenação motora fina porque ela tem que pegar a pecinha e encaixar a pecinha. Tudo numa simples brincadeira de quebra-cabeça com a criança. É assim que a criança vai se desenvolvendo na primeira infância. A criança na primeira infância ela precisa de estímulo, ela precisa de afeto e ela precisa não ter estresse, né? Então, o estímulo é justamente o que o brincar traz. E a gente fala muito o tempo junto chama tempo junto porque a gente fala principalmente da brincadeira do pai com o filho. Por quê? Porque a criança precisa do que a gente chama de bate-bola, né? O que é esse bate-bola? É quando ela faz alguma coisa e o pai responde para ela. Responde como? Responde sorrindo, responde dando atenção, responde incentivando que ela conte mais, seja lá o que ela está falando para você. esse relacionamento é que faz com que o cérebro da criança vá criando os neurônios vão criando sinapses e ela vá construindo toda a estrutura neural que ela precisa para ser uma criança bem desenvolvida no futuro. Perfeito, perfeito. Esses dias eu estava ouvindo o podcast do Instituto de Harvard infantil com a Patrícia Marinho, que é a tua sócia a tempo junto e eles trouxeram algo muito bacana dessa questão que você comentou agora do olhar, da retribuição ali do pai e da mãe para o filho que eles trouxeram o exemplo do passarinho, eles fizeram um experimento com o passarinho, tiraram o passarinho do ninho com os pais, colocaram esse passarinho num ambiente onde ele tinha um som do canto dos pais sendo reproduzido em alta qualidade e tudo mais e ele não aprendeu a cantar simplesmente por não ter essa conexão com os cuidadores. Exatamente. É o que a gente fala por exemplo de quando a gente acha que o nosso filho vai aprender só assistindo tela, seja lá com que idade, mesmo os mais velhos, claro que a tela é importante, sim, ela faz parte da nossa vida, sim, a gente tem que tirar o melhor proveito dela, sim, e dá para a criança se desenvolver sim com a tela, mas só a tela não responde, a criança faz um gesto, fala alguma coisa, aquela tela já é programada e ela não responde para você, a interação é muito importante, a criança perceber que tem alguém que se preocupa com ela ainda, que tem alguém que quer compreendê-la de alguma maneira, isso é fundamental para que ela queira avançar, para que ela queira se desenvolver mais. E na pesquisa de vocês ou mesmo na tua percepção agora pessoal, vocês fizeram algum vínculo da crescente que a gente tem de déficit de atenção e tudo mais com essa diminuição do brincar que a gente tem hoje? A gente tem essa percepção, a gente tem alguns especialistas com os quais a gente conversa que também falam disso, que a gente, são duas coisas aí, né Daniel? A primeira é os pais acharem que os filhos quietos é que são filhos saudáveis, é que são filhos bonzinhos, então qualquer atitude de uma criança normal, você já tende a achar que ela é hiperativa, e na verdade ela não é hiperativa, ela é criança, simplesmente. Quando a gente coíbe a criança de brincar, e hoje a gente já tem outros estudos que dizem que o tempo de brincar de uma criança hoje é de menos de duas horas por dia, tempo livre do lado de fora de casa é menos do que um presidiário tem numa cadeia, o presidiário tem uma hora pra ficar do lado de fora, porque é importante isso pra sanidade mental, as crianças hoje tem menos que isso pra ficar do lado de fora. E você vê as próprias escolas reduzindo os tempos de recreio que a gente tem, enfim, né? Exatamente, e um pouco por causa da escola, um pouco por causa da pressão dos pais que acham que esse tempo livre é um tempo de não fazer nada, e é um tempo que não desenvolve, mas não. E uma criança que é impedida de brincar, de fazer o que é o natural dela, ela vai arrumar outro jeito de manifestar a sua energia, de manifestar o que ela precisa, né? E daí, às vezes a gente tem as crianças que são, que extrapolam, que são hiperativas, que são, que são hiperativas, não, desculpa, que agem de uma maneira que as pessoas acreditam que sejam hiperativas, mas na verdade o que elas precisam é brincar, o que elas precisam é extrapolar essa energia e aprender dessa forma que elas conhecem. Então, quando a gente, eu sempre costumo dizer, nós já fomos crianças, mas as crianças nunca foram adultos. Quando a gente quer que uma criança haja como um adulto, a gente está tirando a infância dela, né? Hoje a gente quer acelerar a infância para que ela se torne adulto logo. Então, assim, tem pessoas querendo bater um papo, fazendo uma ADR com crianças de três anos, de dois anos, as crianças não têm condições, não têm maturidade mesmo cerebral para fazer isso, né? E daí você acha que seu filho tem problema. E daí você acha que você precisa diagnosticar o seu filho ou medicar o seu filho. Porque, afinal de contas, como assim, né? Ele não consegue sentar e ficar quieto e ficar horas. A gente não consegue ficar horas sentado, né? Quem é um adulto que consegue ficar mais de 30 minutos numa reunião sem ficar morrendo com vontade de levantar da cadeira e fazer alguma coisa. Por que a gente acha que os nossos filhos vão ficar 40 minutos numa aula e depois passar direto para outros 40 minutos sentados numa aula? E a gente acha que isso tem que ser normal. Não é normal. Então, esse é um aspecto. E aí você me perguntou da avaliação, não é isso? Do aumento de casos? Isso, exatamente. Desses distúrbios que a gente tem, né? Sejam eles um déficit de atenção ou a hiperatividade. Déficit de atenção, a gente estava falando da habilidade, né? Que as crianças precisam desenvolver quando são crianças. Essa habilidade de concentração. Isso é uma habilidade que o seu cérebro vai desenvolver e o pico do desenvolvimento dessa habilidade é na primeira infância. Principalmente até os 3 e depois até os 6. Se você não deu chance do seu filho desenvolver esse déficit, essa atenção e essa paciência, é muito provavelmente que ele não... é muito provável que ele não consiga fazer isso depois quando ele estiver na escola formal, né? E aí a gente chama de déficit de atenção. Vamos lá. Você quer que a criança tenha uma rotina e aí tem a história também do recreio na escola que não tem mais, né? Você quer que seu filho tenha uma rotina de adulto. Então ele tem hora para acordar e aí ele tem que acordar correndo porque ele tem que se arrumar correndo porque tem que ir para a escola correndo e depois ele... Lá na escola ele tem atividade atrás de atividade sempre dirigido na maioria das vezes na escola é uma atividade dirigida ou seja, não é uma atividade livre que ele possa fazer no tempo dele. As aulas têm o seu prazo também para acabar, né? Cada aula de 40 minutos ou de 30 minutos seja lá como for. Depois volta para casa ele vai ter que também comer correndo porque tem uma atividade extra depois é o futebol, é o inglês, é a natação, é não sei o quê e uma agenda cheíssima. E aí você não percebe mas você está fazendo com que seu filho não consiga ter o tempo dele para fazer as coisas, para se concentrar para fazer as coisas, para ter paciência para descobrir coisas, né? Aí mais velho você dá o tablet para ele, antigamente a gente tinha que esperar o nosso programa aparecer na televisão para a gente assistir. Hoje você não precisa mais, né? Você vai lá e a hora que você cansa você tira você muda para outro então assim o esperar o paciência o concentração o você ter tempo para fazer coisas o tempo das crianças é diferente do tempo dos adultos. A criança não vive no tempo do relógio o relógio é uma instituição nossa da sociedade moderna que tem que seguir o relógio a hora claro que eu não estou falando para ser um caos né? Tudo bem vamos todos fazer na hora que a gente achar que deve não tem que ter rotina e rotina é importante para a criança mas rotina não quer dizer você ser absolutamente estrito com mil horas e a criança tem que seguir isso então assim você acorda de manhã com o seu filho acorda o seu filho um pouquinho mais cedo ai meu Deus tenho que acordar mais cedo? é, você vai ter que acordar um pouco mais cedo mas para que ele tenha tempo para se arrumar para aprender a fazer sozinho para que ele consiga em algum momento prestar atenção no dente que ele está escovando a gente fala que as crianças não gostam de escovar o dente mas assim o escovar o dente é uma coisa tão rápida e automática que a criança não tem tempo para descobrir o tempo de treinamento para ela sentir a atividade né? exatamente e descobrir como é legal né? como é legal a sensação da escova na boca e da pasta e daquilo esfregando no dente são sensações né? essa coisa sensorial é muito importante também para a criança se ela não tem esse tempo porque tem que fazer correndo porque tem que sair correndo ela não vai curtir né? aqui você precisa ter tempo para comer para que ela sinta o cheiro do alimento a forma do alimento o gosto do alimento se ela tem que comer depressa porque logo depois tem uma outra atividade que ela tem que fazer ela não descobre então você não ganha o prazer disso aí você realmente você não vai ter atenção você aprende a não ter atenção né? ou a querer ter múltiplas atenções que é uma falácia né? ninguém tem múltiplas atenções ninguém consegue fazer na verdade duas coisas ao mesmo tempo uma coisa vai sair minha boca e a gente quer que o nosso filho faça isso né? 15 coisas ao mesmo tempo e aí a gente vê essas mil novas questões das crianças aparecendo e os pais cada vez mais nervosos e preocupados e a gente esquece que a gente só tem que voltar para o simples para o brincar porque é tão natural né? esses dias eu estava vendo um vídeo a criança brincando dentro do do útero da mãe a criança nem nasceu ainda e ela brincando com o cordão umbilical ou ela sugando o líquido e cuspindo e fazendo essas brincadeiras então é algo tão natural né? e a gente acaba perdendo isso ao longo do tempo né? é isso mesmo a outra questão das telas como você comentou né? antes a gente esperava para assistir um programa hoje você tem essa questão do imediato você assiste tudo que você quer no atro e a outra questão que eu acho que falta um pouco de informação também é a atenção da criança é muito bombardeada né? então quem produz por exemplo jogos para criança eu trabalho eu trabalho com tecnologia já existe toda uma ciência existe toda uma questão de gatilho mental por trás dos jogos infantis né? então você começa ali a minar a atenção da criança então pô ela vai lá ela tem uma resposta imediata ela faz alguma coisa num joguinho até ela brilha sai foguete sai um monte de coisa tudo pisca tudo brilha e ela vai se acostumando a ter sempre sempre esse retorno imediato né? sempre essa recompensa imediata então ela não segue mais postergar a recompensa então vai ficando cada vez mais difícil mesmo para ela ter atenção para ela conseguir dedicar um tempo a algo que para ela talvez não seja tão gostoso mas que ela precisa fazer naquele momento então tem muita coisa por trás da tecnologia que sim a gente precisa aprender a conviver com ela é uma realidade né? mas a gente precisa também de informação para entender ali o que é benéfico e o que que de fato o mercado está utilizando né? da atenção das crianças né? exatamente a gente costuma dizer no tempo junto que a tecnologia não é um distrator não é o momento que você distrai o seu filho para você fazer outra coisa para isso existem outras brincadeiras que a criança consegue brincar sozinha enquanto você precisa fazer outra coisa a tecnologia tecnologia é o lugar de você estar junto com o seu filho para ver para observar para ter limite para fazer da ferramenta a sua aliada né? e não depois você ter um problema ainda maior com o seu filho que não sai da tecnologia né? Perfeito Patrícia agora a gente trazendo um pouquinho para a prática e dando algumas dicas aqui você aí está envolvida em muitos projetos faz um trabalho muito bacana tem três filhos é isso? Três filhos exatamente Beleza então nada nada mais apropriado aí do que trazer algumas dicas para a gente como que você faz para encaixar brincadeira para ter esse tempo de qualidade esse tempo junto aí com os seus filhos e conciliar esses projetos dá algumas dicas práticas para a gente aí Legal vamos lá uma coisa que a gente sempre fala é que o brincar não é só aquele momento que a gente senta para brincar com o nosso filho no fim do dia então você pode brincar durante os momentos em que você está com o seu filho por exemplo na ida para a escola então você vai para a escola depois a gente fala um pouquinho mais de brincar dentro de casa nesse momento que nós estamos hoje dentro de casa claro mas por exemplo você tem que levar o seu filho para a escola de alguma maneira ou você tem que arrumar o seu filho para a escola se você está nesse período por que não brincar brincar como se você está de carro você pode fazer uma brincadeira de adivinha no carro ou de você murmurar uma música e seu filho ter que adivinhar que música que é ou brincar de cada um conta uma história e para no meio e o outro vai aumentando a história e daí a gente vai ver onde a história dá são brincadeiras que você consegue fazer no carro no metrô no ônibus em qualquer transporte público que você esteja com seu filho se você vai a pé você pode brincar de descobrir coisas diferentes na rua brincar de eu espio então por exemplo eu espio uma coisa azul e aí o seu filho tem que adivinhar o que você viu pelo caminho que é azul quando você está com seu filho a gente chama de janela do tempo que é aquele momento janelas do tempo que acontecem no nosso dia a dia e que normalmente a gente reclama e aí tem dois benefícios primeiro a gente parar de reclamar não vai levar em nada e a gente o adulto é um ser que reclama muito por natureza e depois você aproveitar esse tempo para fazer uma brincadeira com seu filho e para você ter menos estresse então o médico atrasou e você tem que ficar esperando na sala do médico você está numa fila fila do supermercado fila de banco fila do que for você está no trânsito e aquele trânsito inesperado que você não queria que acontecesse são janelas que você vê no tempo na sua vida e que às vezes você só reclama aí normalmente você pega o celular e você vai responder mais um whatsapp e vai olhar mais uma rede social e seu filho está ali do seu lado e você pode aproveitar esse tempo para brincar uma brincadeira rapidinha uma brincadeira de batemão de guerra de dedão por exemplo uma brincadeira de fazer sombra com a lanterna do celular quando você está numa sala esperando alguma coisa acontecer então quando a gente fala desse tipo de brincar brincar é cantar brincar é você colocar uma música enquanto você está arrumando a mesa do jantar e vocês fazerem uma dança engraçada enquanto vocês estão colocando a mesa do jantar esses pequenos momentos brincar é você na hora que você está no seu almoço do trabalho você rapidinho fazer um avião de papel e levar para casa à noite para mostrar para o seu filho olha só o avião eu pensei em você e eu fiz um aviãozinho de papel e a gente vai dez minutos aqui antes de você dormir brincar de aviãozinho de papel só isso você já traz assim primeiro que seu filho percebe que você pensou nele então seu filho quer que você seja importante na sua vida quando você mostra para o seu filho que durante o seu trabalho você pensou nele e teve o trabalho de fazer um aviãozinho de papel ou qualquer outro tipo de dobradura e você vai ficar dez minutos à noite brincando com ele isso já faz com que seu filho ganhe o dia e ganhe o prazer da sua companhia brincar é você mostrar para o seu filho que você não é só aquele pai aquela mãe que cobra pai e mãe estão sempre perguntando já fez isso já fez aquilo já está noção não sei o que levanta sai corre vai não a gente consegue fazer coisas diferentes então assim usar esses pequenos momentos do dia que você está com o seu filho para fazer essas pequenas brincadeiras já funciona para o seu filho perceber que você brincou com ele durante o dia daí fica mais fácil para que naquele momento no final do dia seu filho não fale vamos brincar agora depois que você está cansado então eu eu sempre tive eu sempre tive com os três meus três filhos e eu sempre envolvi os três na minha rotina no meu dia a dia com a brincadeira com essas pequenas pausas no dia então eu eu brincava com eles outra coisa que eu sempre fiz com os meus filhos a gente fazia a gente faz o cantinho do brincar o que é o cantinho do brincar é você deixar para o seu filho brinquedos que normalmente com os quais ele normalmente não brinca ou brinquedos que entre ou objetos da casa que entre si normalmente não combinam então por exemplo massinha e macarrão ou então por exemplo rolo de papel higiênico massinha de modelar e tinta ou então arroz se o seu filho for mais velho e bichinhos e você cria esses momentos em casa a gente sempre teve o tapete do brincar então é um tapete que eu comprei redondo e que eu sempre deixava para eles poderem brincar sozinhos do que eles quisessem quando eu estava trabalhando às vezes eu pegava quando eles eram bem pequenos punha uma banheira e lá dentro da banheira eu punha um pouquinho de água às vezes eu punha um pouquinho de chá de água com chuchá às vezes eu punha um pouquinho de água com algodão e eu ficava do lado deles olhando e os três brincando na banheira com água já cheguei a fazer isso dentro do banheiro e eu na porta do banheiro porque eu tinha que trabalhar e eles estavam dentro do banheiro para ficar olhando as crianças então esses cantinhos são coisas que você faz e que a criança fica entretida por mais tempo e isso dá para fazer desde bebezinho eu fazia com meus filhos desde pequenos quando eles eram três bebês em casa e você consegue um tempo para a criança brincar e o adulto é o promotor da brincadeira você não precisa brincar junto o tempo todo você promove a brincadeira e conforme seu filho vai brincando você incentiva a brincadeira isso serve também para quando você está cansado demais ou quando você bate aquela preguiça de brincar que bate faz parte não é porque você virou pai e mãe que você virou um recreador não é assim então você só promove a brincadeira e deixa o seu filho brincar quando ele cresce mais você pode propor naquele momento jogar um lençolzão em cima da mesa de jantar e aquilo vai virar uma cabana e seu filho vai brincar de imaginação dentro da cabana você não precisa entrar dentro da cabana com ele mas você só vai incentivando a brincadeira então essas são coisas que você vai fazendo durante o seu dia a dia com seus filhos para que a brincadeira se torne natural e você não tenha que ser obrigado a brincar já chegou momentos por exemplo e isso é uma questão de hábito se você nunca fez isso com seu filho pode ser que no primeiro momento seu filho fique toda hora mas mãe mas pai mas olha isso olha o que eu fiz pode ser e é isso se você desistir você não vai criar o hábito com o tempo ele vai entendendo que só o fato de você estar ali você está presente para ele e aí ele vai acostumar a brincar sozinho eu com o tempo porque eu fiz isso com os meus filhos desde pequenininho eu levei meus filhos para a reunião de trabalho mesmo com clientes em que meus filhos ficavam nesse aí eu levava o tapete ou uma versão do tapete pedia licença para o cliente põe o tapete e eles ficaram eu já passei já tive reunião por exemplo com os pesquisadores do programa bem que estavam discutindo pesquisa e tudo mais gente né phds de universidades tudo mais e eu com os meus três filhos eles ficaram três horas parados em silêncio brincando concentrados mas eu vou conseguir fazer isso do dia para a noite não mas com não adianta quem está ouvindo agora pegar um tapete aí vai colocar pode ser que não vai dar certo mas assim na primeira vez não dá certo porque é uma falta de hábito na segunda vez vai dar na terceira vez vai dar e eu garanto que com o tempo os seus filhos vão entender que tem o momento de brincar mais agitado com você e o momento deles brincarem sozinhos porque você precisa fazer outras coisas da sua vida perfeito e acho que de novo esse trabalho de vocês é muito importante porque primeiro trouxe aqui muita informação muita dica prática e que a gente vê que no fundo é uma lente que você coloca tudo está tudo está apto da gente fazer uma brincadeira tem as janelas do tempo como você comentou mas é muito mais da forma que a gente vê as coisas você consegue encaixar uma brincadeira quase que em qualquer situação vai desse treinamento isso a gente chama isso de atitude brincante no atitude junto atitude brincante quando você tem uma paternidade porque daí serve para pai, mãe para todo mundo que está ali uma parentalidade desculpa uma parentalidade brincante que é o que você falou mesmo Daniel quando você põe a lente você percebe que se você se esforçar um pouquinho tudo pode virar uma brincadeira para a criança e aí fica tudo muito mais fácil até para o seu filho entender o que precisa fazer entender momentos da rotina da casa com atitude brincante tudo vai muito mais fácil sim e sem contar esse monte de benefícios que a gente falou aqui em termos cognitivos desenvolvimento psicomotor e por aí vai ainda deve ter obviamente a criação de um vínculo maior entre pai mãe filho e tudo mais e deve ser muito bom até para os pais o desenvolvimento da criatividade trazer uma coisa que a gente acabou perdendo com o tempo então deve ter muitos ganhos até mesmo para a criatividade dos pais sem dúvida a brincadeira nos ajuda muito tanto que hoje em dia a gente só mudou o nome as empresas trabalham com os profissionais com dinâmica o que é a dinâmica para você fazer criatividade a dinâmica para você aprender a trabalhar em grupo a dinâmica para você saber liderar são brincadeiras a gente muda o nome que é porque o adulto ainda se sente constrangido de dizer que brinca então eu falo eu fiz uma dinâmica mas é isso e a brincadeira alivia a gente também tira o nosso estresse quando a gente brinca mesmo a gente é a gente mesmo e tudo bem a gente ser a gente mesmo do jeito que a gente é então é uma brincadeira sim ajuda tanto o pai e o filho e o vínculo se você mantém esse vínculo você consegue chegar lá na adolescência do seu filho e você não vai olhar para o seu filho como se ele fosse um perfeito estranho e ele não vai olhar para você como se você fosse um perfeito estranho fica muito mais fácil para você chegar nessa adolescência se você já manteve esse vínculo de brincadeira ótimo bom para a gente encaminhar agora para o final Patrícia a gente está em um período agora de quarentena que ela nos proporcionou um tempo involuntário junto aos nossos filhos então antes a gente podia falar poxa não posso brincar porque tem que ir para o trabalho agora claro existe aí um privilégio de poder fazer home office e tudo mais mas o fato é a gente está agora mais perto dos nossos filhos precisamos conciliar o trabalho em casa com as crianças que não estão indo para a escola e a gente está vendo muito pai pirar com essa situação tempo junto está fazendo de novo um trabalho excelente com várias lives e conteúdos vídeos e que dicas que você pode dar para esse momento agora para dentro de casa para esse período mais estressante que a gente está com uma dinâmica bem diferente do que a gente estava acostumado eu acho que a primeira dica que eu tenho que dar Daniel é assim pais e mães calma calma porque não vai dar para fazer tudo a gente não vai conseguir sempre acertar e nem tem que fazer isso nesse momento agora eu estou conversando com você do quarto do meu filho meus filhos estão do lado de fora brincando mas eles vão entrar aqui e vai acontecer de entrar e está tudo bem porque está tudo bem para todo mundo então assim essa empatia que a gente tem com a situação do outro tem que ajudar a gente a relaxar então primeiro assim relaxa vai dar errado às vezes? vai vai ser tudo brilhante maravilhoso? não mas a gente tem algumas dicas que podem ajudar a facilitar o dia a dia sem estressar o que a gente fala? é importante que as crianças tenham uma rotina seja lá qual for a rotina que você for estabelecer para os seus filhos os seus filhos precisam de um momento de brincar se você achar que as crianças vão ter que cumprir mil rotinas e mil coisas e não vai ter justamente esse tempo livre de brincar que a gente fala tanto seus filhos vão ficar ansiosos e aí tende a ficar exatamente aquela criança cheia de energia precisando gastar de energia não sabendo o que fazer e aí você vai acabar não tendo paciência porque ela vai te tirar a paciência porque ela precisa de atenção então assim reserva um momento de brincar esse momento de brincar eu indico particularmente que seja nos primeiros momentos do dia por quê? a gente também tem uma cultura que sempre nos fala a primeira obrigação depois a diversão só que nesse caso particular que nós estamos a criança acorda com muita energia e ela acorda com muita vontade de brincar se a gente vai colocar um monte de coisas e vai querer que ela brinque só no fim do dia a tendência é que você vai passar o seu dia tendo o seu filho no seu pé falando agora já pode agora vai agora eu posso agora já quei agora já quei então assim coloca o momento de brincar logo no começo divide esse momento e eu sei que muitas pessoas em home office tem horários a cumprir mas de novo eu acho que aí vale a empatia de todos e a gente saber que seis horas focado é muito mais é você vai render muito mais do que oito horas ou dez horas disperso então pega a primeira hora do dia pra você brincar com seu filho e vai brincar tem N brincadeiras que é possível fazer dentro de casa desde as brincadeiras mais agitadas até que dá pra fazer dá pra fazer caça ao tesouro dentro de casa dá pra você montar um pula-pula dentro da sua casa com colchonetes e colchões e as almofadas do sofá da sala vai ficar bagunça? vai! depois vai ter uma hora que todo mundo põe tudo no lugar junto você liga uma música todo mundo vai dançar e vai todo mundo fazer uma discoteca colocando as coisas no lugar então vai fazer bagunça vai! esquece isso nesse momento então brinca com seu filho até dicas de brincadeiras mais de concentração um jogo de tabuleiro de novo o quebra-cabalador quebra-cabeça pintar junto inventar formas diferentes de desenhar você já desenhou por exemplo o seu rosto no espelho? olhando no espelho e desenhando o seu rosto? ou num vidro e desenhando o seu rosto? uma forma diferente de desenhar desenhar a partir de formas geométricas criar coisas a partir de formas geométricas que são brincadeiras fazer origami fazer dobradura e depois brincar com essa dobradura são atividades que são de mais concentração que também ajudam a criança a ir baixando um pouco a bola depois propõe um momento de brincar sozinho então você já vai começar o seu trabalho mas você vai propor brincadeiras sozinhas para o seu filho fazer e aí a gente também tem além das dicas que eu já falei lá no site tem N outras dicas de brincadeiras que seu filho pode fazer sozinho e como é que você vai promovendo essa brincadeira sozinho aí depois você vai passando nas outras rotinas do dia no seu trabalho enquanto você está no seu período de trabalho você está focado todo mundo ou pelo menos a grande maioria difícil uma pessoa que num dia normal de trabalho não precise de uma pausinha aquela pausa de 15 minutinhos do café do conversar com a pessoa do lado do fazer a piadinha então usa essa pausa para você brincar com o seu filho brincadeiras rapidinhas brincadeiras de 10 minutos brincadeira tem brincadeira de 5 minutos que você pode fazer com o seu filho porque quando você usa essa pausa para brincar com o seu filho o seu filho percebe que você está ali e que você tem um momento de dar atenção para ele e aí naturalmente ele vai entender que esses momentos vão acontecer você pode pôr até um despertador para o seu filho não ficar já deu a hora já é agora então você fala olha filho agora o papai vai trabalhar uma hora e meia quando tocar a gente vai ter 5 minutos para brincar já vai até pensando que brincadeiras a gente pode fazer quando o papai parar beleza depois você põe de novo o timer porque a criança não entende é difícil para a criança entender o tempo do relógio não é concreto mas quando você põe coisas concretas ajuda outra coisa outra dica para a gente não pirar usa atitude brincante nas atividades da rotina doméstica normalmente esse é o principal motivo de crise nesse período em que a gente fica muito tempo junto porque a gente tem muitas pessoas não tem mais não tem ajuda em casa que não tinham se as pessoas já não tinham antes agora vão ter menos ainda e sobram atividades tarefas domésticas para fazer então nesse momento na hora que você for envolver o seu filho na atividade doméstica e sim tem que envolver criança tem que fazer junto né ela tem que entender e ela entende que é um momento de todos estarmos juntos vamos fazer dessa rotina doméstica uma coisa mais brincante uma coisa mais alegre né seja cantando seja fazendo piada enquanto a gente está estendendo a roupa seja inventando que houve uma tempestade de areia gigante em casa que está inundando a nossa casa então a gente precisa rápido passar o pano para tirar o pó antes que a areia em nossa casa ou seja ter essas alternativas brincantes para que a tarefa de casa seja uma coisa mais divertida para todo mundo inclusive para a gente adulto né que mais evitar a gente está muito tempo junto né então assim o nosso estresse passa para o nosso filho eles percebem isso precisa também precisa estar bem a gente adulto mas entre as crianças se você tem mais de um filho talvez essa tensão cause mais brigas entre os irmãos né isso é normal então você também aprender a lidar com as brigas entre os irmãos como por exemplo você propondo e aí você que é um experiente educador físico vai poder até dar mais dicas do que eu propor brincadeiras colaborativas em lugar de brincadeiras competitivas quando você propõe para os seus filhos brincadeiras de colaboração tanto mais eles vão aprender a lidar com o outro no dia a dia e isso ajuda a evitar que eles briguem que eles briguem muito durante o dia são essas pequenas dicas um pode montar um circuito para o outro um pode fazer uma caça ao tesouro para o outro os dois podem se ajudar na própria limpeza isso você pode propor desafios que eles têm que resolver juntos por exemplo vocês estão os dois em cima de um pequeno tapetinho como vocês vão virar esse tapetinho do avesso sem sair do chão e eles têm que descobrir então esses pequenos desafios que dá para fazer juntos são muito legais para eles aprenderem a trabalhar entender um ao outro ter empatia um pelo outro também perfeito bom acho que com essas dicas aí dá para levar esse tempo de confinamento com muito mais leveza além disso na tempo junto depois eu vou deixar aqui os links na tempo junto tem brincadeira lá por idade tem brincadeira eu acho que até por mais de um filho tem tudo categorizado lá no site então lá tem um acervo gigante de brincadeiras de coisas é isso mesmo quem quiser ir no site se você buscar por idade por categoria você encontra brincadeiras lá a gente tem o Pinterest no Pinterest para quem usa o Pinterest as nossas pastas também já estão divididas por idades ou por situações inclusive atividades mais artísticas atividades de ciências enfim está tudo categorizado no Pinterest no Instagram a gente dá algumas está dando dicas diárias e tem o canal do YouTube também para quem prefere não ler e assistir as nossas dicas também estão todas lá no canal do YouTube perfeito bom Patrícia de novo eu queria te agradecer de coração pelo tempo junto aqui comigo as tuas dicas foram ótimas o bate-papo foi muito gostoso a gente falou muito aqui sobre brincar trouxe um pouco de ciência então eu estou muito feliz com o resultado aqui imagina obrigada Daniel precisando sempre e vamos embora todo mundo fazer esse mundo um mundo mais brincante é isso aí vamos levar a brincadeira sério né exatamente beleza obrigado Patrícia obrigado pessoal que está nos ouvindo um abraço e até a próxima a próxima